e agora estamos aqui na nossa piscina tomando banho aqui eu com meu filho vou mostrar aqui para vocês nossa piscina a água tá um pouco turva e a bomba tinha queimado e foi ligado a bomba da água que vem da rua e no entanto a água saiu um pouco barrenta ainda acredito que daqui uns dois dias a água vai estar totalmente cristalina e eu tinha enchido a piscina então não vou jogar essa água fora antes de aproveitar um pouco né e provavelmente amanhã ou depois vai ser trocado toda a água quando a água já tiver totalmente cristalina cuidado aí rapaz o meu filho tá brincando aqui na nossa piscina essa piscina já tá com quase dois anos que foi construída acho que daqui uns dois meses ela completa dois anos e alguns amigos aí perguntam né faz pergunta aqui no nosso vídeo aqui do do youtube se a piscina ainda tá boa se ainda não teve nenhum problema e no entanto até agora não tá tudo tranquilo olha só cheinha e porque quando eu construí ela né eu tinha uns pedaços de treliço que tinha sobrado aqui da construção da nossa casa e para não jogar fora eu reaproveitei e coloquei aqui também na nossa piscina né os pedaços de treliço e algumas pessoas fizeram alguns comentários dizendo que não ia aguentar e etc e tal mas quero dizer que a a piscina está bem segura ela foi feita com 12 colunas não é só treliço tem outro ferro mais grosso mais grosso também e também a gente tem aqui as calçadas do lado que dá mais um reforço são duas calçadas olha só que fica reforçando as paredes da piscina né tem que essa parte de grau também tudo tudo isso aqui dá um reforço nas paredes para que ela não venham a tombar né enfim e tá bem segura tem uma pedra bem firme aí nela de eu acho que dez centímetros de concreto no fundo bem feito e tá aí ó duas calçadas aí de reforço que a gente fez colocamos a cerâmica né fizemos com os degraus ficou até bacana e ao redor da piscina toda tem essas calçadas que vai dar um reforço né também a piscina é pequena ela não é grande por isso que eu reaproveitei umas pedaços de treliço que tinha sobrado aqui da construção da nossa casa essa piscina ela se der muito é quatro metros e meio de fora para fora talvez dentro vai dar uns quatro metros e a espessura da parede dá mais ou menos uns 20 centímetros ou até um pouco mais então ela tá resistente tá boa até agora nenhum problema já vai fazer dois anos e a gente sempre tá usando ela aqui as o fluindo né tomando banho e é isso tudo tá tudo funcionando perfeitamente tem aqui a nossa cascata que também tá funcionando bacanamente E aí 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 Pronto aí pessoal Tá tudo funcionando perfeitamente Nossa piscina Como falei tem uns Retorno aqui ó Onde a água retorna pra dentro da piscina Tem outro lá onde tá ali meu filho E também aqui a cascata Tudo voltando a água Pra dentro da piscina aqui Pela nossa bomba Que passa por aqui A água vai por lá e sai ali Pronto aí pessoal Nossa piscinazinha Tá em pleno funcionamento Já vai fazer dois anos Que a gente usa ela Acho que falta só mais de uns dois meses Ela completa dois anos de construída se eu não me engano E tá aí cheinho de água A gente tá sempre Usando ela aqui Quando dá vontade Enfim Então é isso pessoal Só mostrando aqui um pouco Como é que tá aqui a nossa piscina E aí 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 um vídeo aqui para o nosso canal, obrigado você que esteve conosco no nosso vídeo até aqui, deixa aquele like para fortalecer compartilhe com os amigos e até o próximo registro